Agora sim, eu já te sigo, eu sei o seu perfil de investidor, né? Sei que você gosta muito de criptomoedas também, você tem até uma carteira de criptos que você posta, né? Sim, tá muito bem essa carteira. Tá bem? Graças a Deus. Eu queria que você passasse aqui para os nossos telespectadores. Como é que é o seu perfil de investidor, Charles? Hoje você investe muito mais na renda variável, mas você também tem renda fixa. Qual percentual que você tem em cripto? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Eu tenho um conceito muito claro sobre isso, tá? 90% com um pouco menos de risco. E aí eu estou incluindo assim, imóveis, renda fixa, ações papai com mamãe. O que seria uma ação dessa? Itaúsa, Itaú, alguns fundos imobiliários um pouquinho mais tranquilos, que a gente sabe que não vão dar tanto susto, provavelmente. Ações de energia, saneamento. Ou seja, ativos que provavelmente estarão aqui daqui a 10 anos. São menos voláteis, né? Aquelas ações perenes, né? Isso. Ah, a Sanepa está caindo um pouco agora, mas daqui a pouco sobe. Aí passa a crise, as ações de energia também. Os bancos estão sofrendo muito. Agora, os bancos gringos estão apresentando bons resultados. Será que aqui não vai chegar isso também? Então, esse tipo de ativo está na minha carteira de 90%. Nos 10%, aí é tiro, porrada e bomba. Aí é criptomoedas, uma ação com um pouco mais de risco. Então, quando eu comprei via varejo a R$4,00 em 2019, estava nessa área de risco. Quando eu comprei Oi, em 2019, um, depois caiu R$0,50, R$0,40, R$0,60, estava na área de risco também. Entendi. Então, R$0,90. Essa minha carteira de cripto, ela começou no passado com R$17.000, está com R$250,00, também é dos 10% de risco. Já passou, não? Então, aí vem uma outra questão. O que eu tenho que fazer agora? Dar uma calibrada. Sim. Mas eu ganho muito mais dinheiro nos 10% de risco do que nos 90%. O 90% é para te segurar, aquela proteção. Acabou aí, pagar dividendos. É, pagar dividendos. Para longo prazo, para se manter ali, que é importante. Conta a história para a gente, como você comprou o primeiro Bitcoin, essas coisas, preço médio. Maio de 2017, quando eu fui gravar aquele vídeo, R$9.800,00 foi o preço que eu paguei no Bitcoin. Pagou muito barato. Hoje está quanto? R$360,00. Detalhe. Eu achava absurdo de caro, mesmo achando que ia prosperar. Porque, ah, hoje está R$300,00. Cara, mas R$9.000,00 é dinheiro para cacete. Dinheiro para caramba. Você olhava o negócio e falava, pô, isso saiu do zero. Está valendo R$9.000,00. É muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Dois meses depois, depois a galera pesquisa aí, caiu para R$4.500,00. Aí... Eu falei, putz, cara, logo eu caí nessa. Pô, o negócio parecia maneiro, eu pesquisei. Pô, macaco velho, já caí. Estudou, né? Ficou horas e horas. É, fui o otário. Falei para a galera que era bom. E aí, alguns amigos meus, que também compraram nessa época, eles venderam. Porque, normalmente, o que acontece com quem entra no mercado de cripto? Você compra. Na primeira queda, você acha que aquilo acabou. Porque a mídia de cripto, ela tem uma característica que é assim. Quando o Bitcoin está subindo, cara, é só notícia assustadoramente boa. É impressionante. Você liga qualquer blog, qualquer coisa. Cara, é uma enxurrada. São 10 notícias boas todo dia. Mastercard vai entrar no mercado. Elon Musk está comprando. Macrosoft está fazendo isso. Facebook está desenvolvendo a própria cripto. Cara, quando você está, o negócio está subindo, vai. Agora, quando cai, cara, também é um... China proibiu. China proibiu. Rússia vai proibir. Estados Unidos, Biden não gosta. Assessor do Biden foi o cara que não sei o quê. Cripto não vai ser proibido. Consome mais energia que a Dinamarca. Começa... Você fica com medo. Você fala, putz, cara, entrei nesse negócio aqui. Eu acho que agora chegou no fim. Com o tempo, o que acontece? Quando você está muito tempo no mercado de cripto, você começa a perceber que esses são os melhores momentos para aportar. Então, nunca aporto em cripto quando está tudo bem. Agora, topo, história... Não. Quando eu fiz meu último aporte? Quando eu dei o rolo da China. China proibiu mineração, não sei o quê. 38 mil dólares. Comprei o hash 11. Fiz um baita aporte no hash 11. Comprei mais umas altcoins. Tá aí, cara. O hash 11 subiu 60% de lá pra cá. Exatamente. Só que eu conversei com alguns investidores na época da crise da China, da mineração, a galera vendendo. Porque os Estados Unidos... As notícias vinham de lá que os Estados Unidos também iam proibir. Sim. E aí ia dar merda no mundo inteiro. O que que tá acontecendo agora? A notícia de hoje? Parece que a China vai voltar a aceitar a mineração. É o que eu falei. Positivo só vem coisa positiva. Negativo só vem coisa negativa. Só que você demora umas duas a três quedas pra começar a entender que tão passando a mão na tua bunda. Tão roubando a tua escrita. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. É a famosa manipulação. Tem gente ganhando com essas notícias, né, Charles? Mas você tem um percentual máximo, por exemplo. Eu sei que você falou do hash 11, você deve investir em outras criptos. Por exemplo, Bitcoin. Você tem um percentual máximo pro Bitcoin? É a sua maior moeda hoje na sua carteira? De valor unitário, sim. Bitcoin hoje ocupa o maior espaço ali. Sim, e em cripto, o que eu acho interessante, com o tempo fui aprendendo, é ganhe dinheiro com altcoins e migre pra Bitcoin. Porque a grande moeda é o Bitcoin. O poderoso chefão, né? Diga assim. Ah, mas tem moeda que a velocidade é maior, que isso é maior. Cara, não é isso. Não é esse o jogo. Não é esse o jogo. O mercado de cripto acreditou que o Bitcoin é a reserva de valor. Então, os bilionários não estão comprando XRP, ADA, Polkadot. Eu tenho todas essas. Mas não é isso que o bilionário tá comprando, que o cara do JP Morgan tá comprando. O cara tá comprando Bitcoin. Porque é muito simples. Tem 18 milhões e meio minerados até hoje. 4 milhões foram pro saco. Perdidos. Não sei se sabe que, né? Hoje eu encontrei um cara no café da manhã, no hotel. Sentou comigo, começou a conversar, curte o canal, não sei o que tal. O cara trabalha com tecnologia. Ele me falou, cara, você não vai acreditar. 2012, 2013. Porque tinha um site. Cara, tinha site que você entrava, você fazia um quiz, ganhava 5 bitcoins. E o cara tinha... Agora eu não me lembro se eram 12 ou 20. Foi um desses dois números que ele me falou no café. Muita coisa na cabeça, né? O 12 ou 20. Ele minerou lá, fez um quiz desse, ganhou. E perdeu. Nem lembro. Deu o computador, fez alguma coisa. Ele lembra que ele recebeu, mas, cara, um centavo, dois centavos. O cara não dava nem bola, né? Nem bola. Quantos milhões foram perdidos assim? A estimativa era de 4 milhões hoje, né? Aí a conta não fecha. Por que não fecha? Porque eu gosto do bitcoin. Se a gente tem lá um pouco mais de 18 milhões minerados. E vão ser minerados de 21. Mas vamos contar esses 18 milhões e pouco. Uns 4 já foram perdidos. Pra cima, pra cima. Vamos contar que existem hoje, rodando na mão das pessoas, 15 milhões de bitcoins. A estimativa é de mais de 50 milhões de milionários no mundo. Então, não existe hoje já um bitcoin pra cada milionário. E os milionários estão comprando. Uma hora o cara vai ficar, vai segurar. E esse bitcoin vai valer mais de 500 mil dólares rapidamente. É difícil falar. Mas o jogo tá muito mais favorável do que antes. Sim. Pela escassez, né, Charles? Isso que é legal. E 2017, 2018... Cara, vários relatos, né? Porque eu tava no mercado. Eu grava vídeo todo dia. E 2018, principalmente. Você movia o teu dinheiro pra uma exchange e o banco te ligava. A galera teve conta encerrada, cara. Você tinha conta no Itaú. Você começava a mandar TED pra corretora. O gerente te ligava. Olha, infelizmente, se você continuar operando, a gente vai fechar a sua conta. O cara achava que era lavagem de dinheiro, sei lá. Aí, qual é a realidade de 2021? Outro dia eu abri meu celular, Instagram, patrocinado, patrocinado. O Itaú me ofereceu no cripto, cara. É, tá acontecendo. Gente, tô falando de... É a realidade. Três anos, cara. Três anos. Verdade.